Essa tragédia tatu aconteceu nas margens da rodovia PR489, entre o Moarama e Xambret, mais precisamente ali na prainha de Xambret. A informação é de que uma família estava ali com alguns amigos, realizando aí um churrasco, se divertindo, quando o acidente aconteceu. O condutor deste veículo acabou saindo com o mesmo e acabou atropelando uma criança de 9 meses e também uma menina de pouco mais de um ano. Eu fui por volta das 4 horas da tarde deste sábado, a gente recebeu a ligação aqui, dando conta de um atropelamento de duas crianças ali na prainha de Xambret. Então foi deslocada uma equipe para averiguar a situação. Chegando lá foi feito contato com a mãe de uma das vítimas. Relataram que as crianças já haviam sido levadas para o hospital para atendimento médico. Porém, duas meninas, uma de um ano e outra de 9 meses. A menina de 9 meses, infelizmente, não resistiu aos ferimentos ali e veio a óbito. Foi perguntado ali para ela como aconteceu a situação. Ela relatou que um conhecido deles, o motorista ali do Gol, num Gol branco, ao realizar uma manobra ali, não se atentou às crianças que estavam brincando no chão e acabou passando por cima delas, vindo aí a vitimar uma das crianças. Os policiais levaram a criança para o Hospital Municipal de Xambret e acionaram o SAMU de Umarama. Porém, a criança não resistiu. Uma hora depois, o IML chegou no local para recolher o corpo, que foi encaminhado para o nicrotério. Ao condutor do carro foi oferecido o teste do etilômetro e ele se recusou a fazer. Por isso, os policiais confeccionaram o auto de constatação e ele foi preso e conduzido para a delegacia de Umarama. Foi localizado, foi dialogado com ele, ele repassou as mesmas informações da mãe das vítimas. E ao perguntar se ele desejava fazer o teste de etilômetro, ele recusou-se, né? Obviamente, né? Porém, foi feito o termo de constatação de alteração de capacidade psicomotor e ele foi encaminhado pelo crime de embriaguez ao volante e homicídio, né? Homicídio de trânsito aí no caso. A família da menina de nove meses, que não resistiu ao acidente, mora aqui em Umarama, onde aconteceu o velório e o sepultamento. O veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Ele deverá passar por uma perícia. O veículo foi encaminhado para a delegacia, né? Para uma suposta perícia aí, posteriormente, pela polícia científica. Ficou à disposição também da polícia civil e da polícia científica. Caso é confeccionado um boletim, agora cabe à polícia civil dar continuidade no processo. Positivo. É feito um boletim de acidente de trânsito, né? O bateu. E também o boletim de ocorrência aí na questão criminal aí do indivíduo, né? E é encaminhado para a polícia civil, onde foi lavrado flagrante para ele na ocasião. E será dado prosseguimento ao inquérito.